Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa ou recomeça então o Realidades das Safras, esse quadro que vocês já conhecem, que a gente roda pelo Brasil para saber então a condição dos principais cultivos plantados aqui em solo brasileiro. A gente estava começando uma entrevista com o Silvani Rosset, que é presidente do Sindicato Rural de Guaíra, lá no Paraná, tivemos um probleminha técnico, mas estamos de volta aqui com o Silvani, então, para ele trazer as informações de como está o andamento então da cultura da soja por lá. Seja muito bem-vindo, Silvani. Sempre está presente em Notícias Agrícolas, trazendo as informações da nossa região e poder falar com você, Letícia, e com todo o Brasil aí que está nos ouvindo. Maravilha! Bora lá, então, Silvani, a gente já tem o plantio da soja feito na totalidade aí, totalmente completo aí na região de Guaíra. Sim, o plantio se dá por encerrado aqui na região, já praticamente final de outubro, né? O início foi 10 de setembro, quando abriu o vazio sanitário, as chuvas já estavam boas, então já iniciou-se o plantio, né? Como nós tivemos muita chuva em setembro e outubro, até houve pouca dificuldade em plantar devido à umidade, mas foi uma germinação fantástica, as estandes estão muito boas, né? Tivemos alguma ocorrência, algum local que possa ter dado algum probleminha com lacrar o solo, mas foi muito pouco. Então, foi maravilhoso o início do plantio aqui. E se as chuvas contribuíram, então, com a germinação da soja, ainda no período do plantio, agora, como que está o desenvolvimento da soja, né? Em que fases essa soja está? E como que está o clima, então, interferindo nesse desenvolvimento da soja, Silvani? Olha, Letícia, a soja nossa, ela está... As mais atrasadas estão florando e as mais adiantadas estão em enchimento de grão, né? E o clima aqui está muito... O clima está contribuindo? Não. O clima aqui, infelizmente, o clima está sendo, assim, muito regionalizado as chuvas, né? Onde passa uma chuva boa, volta a chover e tem lugares que já chegaram a ficar 30 dias sem chuva e aí já houve uma perca no potencial de produtividade dessa soja. Ou seja, está bem manchada as chuvas por aí e aí, então, a gente já tem alguma expectativa de perda, né? De como que isso pode afetar, então, mais para frente? A gente sabe que essa soja ainda está em desenvolvimento. Se voltar a chover de uma maneira mais expressiva, Silvanir, pode haver alguma recuperação ou não? Podemos ter perdas já consolidadas nesse momento? Ó, percas consolidadas já há, né? Que a partir dessas que estão enchendo o grão aí, que a exigência por umidade e água é muito grande, essas daí já tem perca, né? Teve áreas aí que já foi acionado o seguro para vir fazer uma perícia, né? E, como eu disse, né? Aqui, o oeste do Paraná, a gente tem relatos de cidades vizinhas também e está com o mesmo problema. Então, soja que está na florada e sem, com certeza, se voltar a normalizar a chuva, ela vai... o potencial produtivo dela é muito grande, mas essas que estão em enchimento de grão, a perca já é considerada. Então, só para a gente ter uma ideia, Silvanir, de uma maneira geral, em anos de normalidade, em que tudo corre certinho, tudo bem no decorrer da safra, Qual que é a média de produtividade de soja em sacas por hectare? E quanto que se estima para essa safra agora, ainda que essa soja que esteja em floração possa se recuperar se chover? Olha, a nossa média aqui, geralmente, é acima de 70 sacas por hectare, né? Em um ano bom. Agora, esse ano, a média geral ainda, eu acredito que, se vinha a chover, ela possa ainda ter o potencial de 70 sacas, uma média geral. Certo. E aí, se essas chuvas não vierem, e até quando essas chuvas precisam vir, de quanto pode ser a perda? Quanto que se estima? Olha, eu acredito que nessas áreas que foram afetadas, como não é um todo na região, mas são mais pontuais, essa aí já tem um perco acima de 20% de produção, né? Certo. E até quando que essas chuvas precisam começar a chegar com mais regularidade para a gente ver, assim, uma reação dessa planta, né? Dessa soja? Olha, hoje, agora, seria o inicial. E para ontem, né? Para ontem. Então, a gente vê aí as previsões não só favoráveis, vão... A partir do dia 26, a gente está vendo alguma mudança de clima, e até lá, eu acredito que vai agravar muito essa soja que está sentindo, né? Então, as percas já vão estar bem estimadas aí em boas partes do município. E me diga uma coisa, Silvani, já tem alguma questão de negociação feita antecipada nessa safra de soja? E se tiver, né, feito algum... Alguns produtores tendo feito contrato futuro, quantos por cento, mais ou menos, dessa produção já deve ter sido comprometida? Então, Letícia, como o mercado está muito volátil, a gente não tem escutado mais produtores aqui na região tendo uma demanda grande sobre o contrato. Nos últimos anos, os contratos aqui, o pessoal levou muito prejuízo. Então, como ano passado a perca foi total, não tivemos safra boa, praticamente eximou aí as lavouras, tivemos que cumprir a diferença no preço. Então, o pessoal ficou muito preocupado com você fazer contratos e não ter o produto para entregar. Geralmente, aqui os contratos não são feitos diretamente em travar preços com corretoras. E sim, são com as próprias cooperativas, que aqui na nossa região, o sistema cooperativista é muito grande, muito forte, né? Então, aí geralmente faz com as cooperativas trocando grãos em valores, né? Travando valores. E aí o pessoal preferiu colher primeiro e sentir palpável a produção para poder negociar. Tá, então, estivemos com o Silvani Rossê, que é presidente do Sindicato Rural de Guaíra, lá no Paraná, contando um pouquinho para a gente sobre o desenvolvimento da soja por lá. Segundo ele, se o clima ajudou durante o plantio com chuva, que favoreceu, então, a germinação das sementes, agora, então, as chuvas estão muito manchadas por lá. De acordo com ele, em alguns locais não chove há mais de 30 dias, inclusive produtores já registrando perdas e tendo que acionar a seguradora. Mas, de acordo com ele, não dá para bater o martelo ainda em perdas e falar em perdas consolidadas, porque as plantas que estão na época de floração, cerca de metade está na floração, metade no enchimento de grãos. Essas que estão em floração, segundo ele, se vier a chuva, ela ainda consegue ter uma recuperação. Mas as que estão em enchimento de grãos, se essa chuva não vier logo, segundo ele, uma chuva para ontem, então, aí sim, deve-se haver, então, alguma perda, mas que precisa ser calculada. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você, não sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho